Pessoal, presta muita atenção, um vídeo em cima do outro, dia 9 de setembro de 2021, esse é o nosso horário, Zé Trovão por cá, vambora, presta atenção, pessoal, nossa luta, nossa luta, eu vou repetir mais uma vez, é contra os desmantelos do STF, é contra o Alexandre de Moraes, a nossa luta é contra a corrupção, contra a bandidagem, nós não estamos de maneira nenhuma defendendo o presidente Bolsonaro, nem contra, nem a favor, nós estamos lutando pelo Brasil, 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 tá, Brasil, e essa luta é brasileira, pelo amor de Deus, as paralisações aí, precisa ter faixas com a cara do Alexandre de Moraes pedindo impeachment dele, vamos, tirem as faixas que está escrito Bolsonaro, apoia Bolsonaro, tirem essas faixas, pelo amor de Deus, vamos lutar, vamos lutar pelo certo, nós não estamos lutando a favor do Bolsonaro, nós estamos lutando a favor da família brasileira, dos bons costumes, nós somos pais de família, nós não podemos viver, eu estou aqui numa correria do caramba, estou aqui, estou de novo tendo que fugir, de novo, porque eu queria me entregar, mas ninguém quer deixar eu me entregar, por que eu quero me entregar? Porque o povo brasileiro tem que saber que eu estou do lado de vocês, mas todo mundo pedindo para que eu não faça isso, então nos ajude, pessoal, vamos para as ruas agora, vamos parar tudo, tudo, empresários, feche as suas empresas, vamos para as ruas, vamos salvar o nosso Brasil, dá tempo ainda, eu conto com vocês.